O nosso destino é ser onça! É isso! É isso! É isso! Como assim? Que beleza! Que beleza! Que beleza! Grande rio! Provejou, escureceu, o que é de onça, senhor da criação É uma impera, é brilho celeste, é fora e se veste de construção Tudo acaba em fogaréu, e depois transforma em mar A vencer a humanidade, fora a cimentária Resumendo as garras da sua ira, é grandona ira Tanto que seriam seus desejos E vem essa guerra, rouboando a terra O bicho mais verão fugiu É preta parda, é pintada, tem talão Sussuarana, no sertão que vem e vai Maracajá, japatirica, oujaguar É jaguarana, onça grande, oujaguar É preta parda, é pintada, tem talão Sussuarana, no sertão que vem e vai Maracajá, japatirica, oujaguar Onça grande, oujaguar E ela que te bancara, o arpe na jena A voz do fogo, ela o eterno A flecha de tupinambá Do tempo que pinta a pedra A fé de ser encantada Onça-luga, onça-lava Na memória popular Que acabou que oujaguar Que oujaguar, que oujaguar Que oujaguar que era Essa boca é montota É de pão que o chão recorta Travestida de pantera Que oujaguar Que oujaguar Que oujaguar, que oujaguar Que oujaguar que era É ira Alcônia e imperência Ancácia e resistência Sou a tia que souber É ira É ira É ira É ira A aldeia grande Rio ganha rua No meu destino A eternidade Traz no ano a liberdade Enquanto a onça Não tomei na lua É ira 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 A aldeia grande Rio ganha rua No meu destino A eternidade Traz no ano a liberdade Enquanto a onça não comerá sua E em cima, voltou o nele Protejou, escureceu O velho onça, senhor da criação É uma inteira, é filho, se a reje É fora e se veste de constelação Tudo acaba em corarelo Que depois transformar A grande humanidade É se bem variar Resumir as garras da sua ira Enquanto a onça, canto o vinte e vinte e vinte Sem exercer os ninguém a saber Tudo a batera O bicho mais velho fugiu É preta, fada, é pintada, vem com Se os suoros na música é o que vem e vai Maracajá, Japatirica ou Jaguar É Jaguarana ou Tadeu, não vai É preta, fada, é pintada, vem com Se os suoros na música é o que vem e vai Maracajá, Japatirica ou Jaguar O ança grande, mão em paz E a lapidinha, o afina geana O banal eterna, fecha vinte e vinte e vinte O diabo que pica a perda A pede ser encantada Um saludo a um saludo a uma memória popular O que acabou? Que o, 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 que o que era? O que acabou? Que o, 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 que o que era? A pede ser encantada Onde a terra é resistência Eu te abrigo com a universidade Trago uma sua liberdade Enquanto a luz a não comer a rua Tropeçou escurecer É isso, que beleza Tiraram onda, hein?